Olá amigo de casa, eu sou o Valtão da TV Churrasco, que é uma sugestão muito bacana para você fazer um grelhado, um assado, um churrasco. Vai aí a minha sugestão! E hoje eu vou preparar o medalhão com carne moída. É uma receita muito simples, o TV Churrasco está no ar! Muito gostoso e simples também, anote o que vamos utilizar. Carne moída, chimichurri, creme de cebola para dar liga, azeitonas verdes em rodelas, azeite, pimenta do reino, sal, bacon em fatias e espetinhos de madeira. Cozinhar, não é nenhuma questão de ser chefe de cozinha, um excelente cozinheiro. O que nós temos que nos preocupar é no seguinte, na inovação. É o que você pode estar fazendo de inovação. Então, nós estamos combinando a carne moída, que todo mundo gosta, criançada adora, bacon não exagerado também, é excelente. Então, o que nós vamos fazer? Carne moída, colocar um pouco de azeite e vamos fazer como se fosse uma almôndega. Colocamos, eu vou colocar o tempero, eu vou estar utilizando o tempero pronto, de chimichurri. Que você pode estar encontrando no supermercado próximo da sua casa, é excelente. Ele é um tempero muito utilizado na culinária, tanto uruguaia, quanto na culinária argentina. Ele dá um sabor diferenciado, é mistura de várias ervas, né? Então, vamos fazer como se estivesse fazendo um hambúrguer, né? Vamos! E colocar o creme de cebola. Normalmente, o ideal é fazer como eu estou fazendo o procedimento. Você vai pondo devagarzinho, tá? E a hora que ela estiver numa consistência que ela não solte, tá? Ela está ideal, tá? Para dar um sabor um pouquinho diferenciado, o que eu vou utilizar? Um pouquinho de azeitona, tá? Ela vai dar um arzinho diferente, então, vamos separar, fazer umas bolinhas. E... olha que legalzinho! É uma receita que realmente é imperdível, gente! É uma alimentação fácil, que as crianças adoram, né? Não tem muita dificuldade com o hambúrguer, por que criança gosta tanto de hambúrguer? Pela facilidade que ela tem no comer, né? Bacon, pegando já o fatiado também, que é esses que vocês encontram normalmente em qualquer supermercado, né? A diferença aqui, o macetinho é o seguinte, gente! Eu vou utilizar dois espetinhos, para facilitar na hora de eu estar manuseando ele na churrasqueira. Grau de dificuldade nenhum, muito prático! Vamos levar para a churrasqueira! Vamos levar para a churrasqueira! Pessoal, lembrando, sempre utilizando fogo branco! Bom, nosso medalhão de carne moída já está pronto! Olha que beleza que ficou, gente! Pronto, obviamente, tem que se preocupar que a carne normalmente dá uma enxugada, né? Dá uma... a medida que você faz o processo de assar, né? Olha que prato legal, gente! Prato prático! Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje! E a TV Churrasco tem muito mais! Quer ver mais receita? Clique aqui! Agora, se você quer uma sugestão do voltão, clique aqui! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!